Sejam muito bem-vindos ao último vídeo de 2020 aqui desse canal. Honestamente, esse ano foi um dos mais doidos, não só pra mim, como imagino pra todos vocês também. Tinha começado até que bem, as coisas estavam dando certo, as pessoas estavam com novas perspectivas, apesar de muitas incertezas até então, mas aquelas notícias do Covid que estavam vindo de outros países começaram a ficar cada vez mais preocupantes, até que finalmente a pandemia se instaurou. E é incrível que a gente tenha passado por tudo isso e chegou ao fim desse ano. E dentro desse caos que foi 2020, a minha vida mudou muito. Eu comecei a postar aqui nesse canal e eu tava postando com uma certa frequência, eu tava postando basicamente todo dia, acho que lá no mês de março, e eu acabei conhecendo várias pessoas da comunidade de comentários e fiz muitas novas amizades. Ter começado a postar aqui no YouTube trouxe pra mim novas experiências que eu nunca imaginei que eu fosse ter, eu não sabia que eu poderia ter toda uma vida na internet, que eu poderia ter amigos e viver coisas dentro do mundo online. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tenho carteira assinada há muitos anos, e nos poucos anos que eu não tive carteira assinada foi porque eu abri um MEI, então eu sumi com empresária, trabalho como freelancer. Quando eu tava me acostumando com o YouTube, eu percebi que eu tava com problemas financeiros muito grandes. Eu tinha que conseguir um trabalho mais fixo. Por conta disso eu comecei a trabalhar num projeto aqui do governo do Paraná, que produzia videoaulas pro estado. Então eu tinha que cruzar a cidade todos os dias pra editar um certo número de aulas em um colégio estadual aqui da cidade. E essas aulas eram filmadas, distribuídas pra todo o estado, e o projeto se chamava Aulas Paraná. Só que isso tomava muito tempo do meu dia, e como pegava trânsito, e eu evitava ir de ônibus, eu acabava indo sempre de Uber pra poder, né, não colocar ninguém em risco, eu chegava em casa muito cansada e não tava mais conseguindo produzir aqui pro canal. Então eu comecei a produzir com muito menos frequência, os poucos vídeos que eu tava postando não era nem eu que tava editando, e eu comecei a perder um pouco o rumo das coisas aqui, infelizmente. Só que ao mesmo tempo, por conta desse trabalho, eu consegui me estabelecer um pouco melhor financeiramente, eu comprei uma câmera melhor, eu comprei alguns equipamentos, e eu consegui guardar um dinheiro pra poder ficar em casa no ano que vem. Então no início de 2021 agora, o plano pro canal é que eu possa ficar em casa e produzir aqui pra vocês com mais frequência, mais qualidade, e que o canal tenha mais na minha cara. Outra coisa que eu quero fazer também é começar a fazer lives, provavelmente lá no site roxinha, mas vocês vão ficar sabendo disso logo em breve. Eu quero fazer um servidor, pra que eu possa ter uma interação mais direta com vocês no Discord, e tem muita coisa legal vindo por aí. Eu sei que eu prometi um vídeo sobre sexualização de personagens femininas em animes, e isso vai sair. Só que eu deixei esse vídeo pra ser um dos meus vídeos agora em janeiro, mas melhor produzidos, né? Tem bastante coisa que eu quero fazer aqui pra vocês, eu quero que a gente se conheça melhor, sabe? Gravar e trazer coisas pra vocês, interagir com vocês e ver a resposta do público. É uma terapia pra mim, esse canal sempre foi pra mim uma grande terapia. Eu peço desculpas pra vocês por não ter conseguido ser tão frequente, especialmente da metade do ano pro final. Eu agradeço do fundo do coração a todas as pessoas que insistem em sempre me acompanhar, porque apesar do meu canal ser pequeno e apesar do público não ser tão grande, vocês que me acompanham são extremamente fiéis a tudo que eu faço. E eu agradeço do fundo do meu coração pra cada um de vocês que acredita no que eu faço aqui. Eu sei que eu transformei esse canal em uma coisa muito opinativa, muito feminista, sempre tentando trazer uma visão diferente sobre assuntos que eu achava relevante trazer aqui pra vocês, mas esse não vai ser necessariamente o foco daqui pra frente. Eu quero fazer vídeos mais divertidos, interativos, que sejam gostosos e fáceis de assistir. Eu quero que esse canal seja um lugar divertido pra vocês. Então fazer vídeo tomando café, fazer vídeo fazendo molinho, fazendo um almoço, dobrando a roupa, como se fosse mais uma companhia pro dia. E aí quando tiver alguma coisa interessante pra falar, um tópico legal, eu vou tentar trazer da forma mais leve e em forma de entretenimento possível, pra que vocês possam assistir almoçando, jantando, ou naqueles momentos que você não tá com muito ânimo pra nada, sabe? Nem pra pensar. Claro que quando for necessário a gente vai falar sobre assuntos um pouco mais pesados, porque, querendo ou não, eu encaro a produção desses vídeos com bastante responsabilidade, mas eu prometo pra vocês que eu vou dar o meu melhor em 2021, especialmente aqui nesse canal. Tanto por mim, como por cada um de vocês que acredita no meu potencial. Esse vídeo aqui foi pra poder encerrar direito o ano, porque eu sei que eu vacilei um pouco nos últimos meses, e mostrar pra vocês que eu ainda tô aqui, e que eu ainda tenho força pra continuar apostando, e pra trazer coisas melhores, e com frequência finalmente aqui. Eu espero que vocês tenham um ótimo fim de ano, eu espero que vocês aproveitem muito, e por volta do dia 5, por aí, provavelmente eu já estarei de volta, tá? Porque essa virada de ano é sempre confusa, muitas coisas familiares, vocês, vocês, eu sei que vocês entendem. Mas é isso, muito obrigada a todos que me acompanharam esse ano, do fundo do meu coração. Um grande beijo a todos, e até a próxima. Um grande beijo a todos, e até a próxima.